Olha aí, DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí E o meu sonho é de ter um robô, com muita fé no meu senhor, pra onde ia chegar lá E o meu sonho é de ter um robô, monta estrada ou carenada Pra quando passa na avenida, e os bico nem entende nada Passa a marcha e puxa o grau, e vem raspando a placa Passa a marcha e puxa o grau, os bico nem entende nada Viu a evolução dos meninos, ficou pousado quando nós passou Sem mesmo entender nada, entendeu quando viu o barulhão do robô Desintoxo o guetão, tira da garagem, que hoje vai ter bailão Nós vai poder acelerar a vontade, só não vacilar na condução Que os bico já vem na direção, e o resumo é bailão Que o resumo é bailão Só não vacilar na condução, que os bico já vem na direção E o resumo é bailão, que o resumo é bailão E o meu sonho é de ter um robô, com muita fé no meu senhor Pra onde ia chegar lá, e o meu sonho é de ter um robô Monta estrada ou carenada, pra quando passa na avenida E os bico nem entende nada, passa a marcha e puxa o grau E vem raspando a placa, passa a marcha e puxa o grau Os bico nem entende nada Viu a evolução dos meninos, ficou pousado quando nós passou Sem mesmo entender nada, entendeu quando viu o barulhão do robô Desintoxo o guetão, tira da garagem, que hoje vai ter bailão Nós vai poder acelerar a vontade, só não vacilar na condução Que os bico já vem na direção, e o resumo é bailão Que o resumo é bailão Só não vacilar na condução, que os bico já vem na direção E o resumo é bailão, que o resumo é bailão DJ Ruivo El Fenomeno, o terror dos modinhas Pra onde ia chegar lá, e o meu sonho é de ter um robô Monta estrada ou carenada, pra quando passa na avenida E os bico nem entende nada, passa a marcha